Bom, eu tentei gravar já duas vezes e tá cortando meus vídeos, já tô até com medo. Se em todos os casos, nesse último vídeo cortar, eu já vou ter que simplesmente parar, porque eu tô acabando a pintura e eu não tô conseguindo finalizar. Então, aqui, ó, eu fiz sombra, tá? Com o pincel lixado, de cinza clara com cinza chumbo e branco. Iluminei com branco, igual fiz em todos. Aí, aqui também. Aí, aqui no fundo dessa burquinha eu dei a mesma sombra por dentro, daí. E essa burquinha, ela é mais diferentona, ela é cheia de curvinhas, de coloridos e passando por cima. Aí, eu tô fazendo ela bem, bem adoidado também, igual tá ali na foto de referência. Não vai ficar igualzinha, porque é bem estranha. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível pra ela ficar meio parecida. Aí, tô usando várias cores. Por exemplo, vinho, vermelho vivo, amarelo ouro, azul petróleo, azul ultramar. Tomara que dê pra mim finalizar essa, vamos ver. Aí, eu vou dar o brilho... De luz nela. Como eu dei nas outras. Em todos os casos, se esse vídeo cortar, eu acredito que nessas quatro burquinhas deu pra entender bem... O que eu queria passar pra cada uma de vocês que quer aprender essa pintura. Aí, com a sujeirinha do pincel, eu vou dar uma iluminada dentro desses vãos, ó. Não ficou muito igual ao que tava lá, não. Ficou mais diferente. Gente, eu vou dar mais uma... Uma realçada aqui, ó. Pra ficar mais fechada igual tá lá. Lembrando, essa imagem dessa foto que tá lá no Pinterest. É... E quem quiser daí, teria que, no caso, procurar lá, né? Porque não é foto minha, então não sei nem se eu posso fornecer. Enquanto tá rodando o vídeo, eu vou tentando gravar mais essa burquinha aqui. Se fechar, gente, aí eu agradeço a todos, tá? Qualquer dúvida, o link da minha página tá na descrição do vídeo. Pode mandar mensagem lá na página, no Facebook, tranquilo. Que qualquer dúvida, aí eu vou tá respondendo. Mas, enquanto o vídeo não... O celular não trava, não dá apetite de novo. Eu vou fazer mais uma burquinha aqui, é a última. Tô usando o pincel número 4, referência 421. Entrei com o vinho. Vou fazer um pouquinho mais grosso. Que é a carambola de dentro da burquinha. Quem assistiu a aula inteira, coloca aí no comentário, tá? Já até falei, mas eu vou falar de novo. Coloca aí pra gente ver cada região, como que é o nome dessas bolinhas aqui, ó. E eu conheço por burquinha. E vocês? Vou deixar um espaço aqui, porque aqui nela tem uma luz. Vou dar uma escurecida com o verde pântano, igual eu fiz na taça. E aí E aí E aí E aí